Estamos no condomínio Terras de São José 1, em Itu, para conhecer uma casa sensacional. Ela tem quase mil metros quadrados de área construída, implantados em um terreno de 2.600 metros quadrados. São seis suítes decoradas pela Camila Corradier. Bateu aquela curiosidade? Então, go, go, go! Eu sou Adriana Cinelli, da Excellence Brokers, e se você ainda não está inscrito em nosso canal, já se inscreve e ativa as notificações para ser sempre avisado a cada novo vídeo que sobe por aqui. E antes de começar, eu só quero contar para vocês que essa casa está apenas disponível para alocação de temporada curta, tipo dois, três meses, em torno desse período. Ela não foi disponibilizada nem para venda, nem para alocações longas. E para qualquer informação adicional, o meu WhatsApp e o meu e-mail vai estar aí na descrição. É só mandar e a gente pode conversar sobre valores e informações adicionais. Dito isso, começamos! Entrando uma porta dupla, muito alta. Um hall de entrada para preservar o ambiente inicial. Esse projeto é do Cristiano Ribeiro e ele foi muito bem elaborado, como vocês vão poder conferir aqui na disposição da casa. Esse é o ambiente principal, são dois sofás com cadeiras, mesa. Aqui também a gente tem uma lareira convencional e há uma TV aqui. A gente tem um home, mas optou-se por ter mais uma TV, dá para assistir simultaneamente. A gente tem essa mesa fabulosa em madeira e um lustre que é um sonho. Esse lustre é simplesmente incrível. Espelhão no fundo, aparador para receber os amigos. E aqui à disposição a gente tem saída para a varanda e piscina, saída para a varanda com acesso ao espaço gourmet, saída para a parte social e home. E a gente vai começar por aqui. Começamos pelo escritório, que tem uma montagem sensacional. Eu amei essas prateleiras, com troféus. Incrível. Dá para trabalhar em duas pessoas simultaneamente ou estudar, se for o caso. Ele, além de muito bem montado, é climatizado, assim como todo o restante da casa. Voltando para o áudio distribuição, a gente tem o lavabo com uma pia, que é muito linda, e o vaso um pouco reservado. E, por último, o acesso em porta de correr para a garagem. Então, a gente tem esse acesso que já sai na parte interna, garagem coberta, pátio para muitos carros atrás. A gente tem um acesso de serviço, que nós vamos conhecer depois. E aqui a gente tem a garagem toda preservada, que ela está reservada, recuada dentro da casa. Próxima etapa, vamos conhecer o home, que é bem amplo, como vocês podem conferir. Aqui a gente tem som, surround, ar-condicionado. Lá em cima temos o telão, que você tem a opção de sentar aqui, assistir o seu filme através da TV do painel. Tá certo? Nesse painel lindíssimo, em mármore travertino romano bruto, com som surround, contornado por madeira. Ou, através do telão, desce uma tela e você assiste, não vai perder nenhum filme. Dá para ver que é bem escurinho, porque a gente tem blackout aqui no ambiente todo. Hum, agora a parte que eu amo, que é a parte externa. A gente tem aqui uma varanda, ela é aberta, mas a gente tem todos para garantir a proteção contra o vento. Dá para você usar, inclusive, em dias frios. Todos esses sofás foram recentemente reestofados, então tudo está novo. A gente tem uma vista incrível para a piscina e parte externa. Na sequência, a gente vai para o espaço gourmet. Dá para notar, o espaço gourmet também é climatizado. Então, para aqueles dias muito quentes, você fecha as portas, ele é completamente cercado e você garante a climatização de todo o espaço. Vamos começar por aqui. Aqui a gente tem uma porta que dá acesso à cozinha, que a gente vai conhecer mais para frente. Temos um forno de pizza, uma churrasqueira em inox bem ampla. A bancada de apoio é incrível. A gente tem aqui toda a parte de geladeiras industriais, duas pias, chopeira instalada. O motor da chopeira é externo para garantir que você não escute nenhum barulho na hora da utilização. Tem um fogão também aqui, fogão e ilha, que é bacana para você cozinhar para os amigos. Notem que essa parte de baixo está mais baixa, então você fica mais alto, dá para conversar na altura dos convidados. Mais um ambiente aqui de estar, para o ambiente com TV e uma lareira. Então, no inverno, isso aqui é uma delícia. Você pode cozinhar e ficar com os convidados o tempo todo nesse espaço. Na sequência, a gente tem... Ah, esqueci de mencionar. São duas mesas, 12 lugares. Aqui a gente tem toda essa parte giratória. Você já pode combinar de tomar o café da manhã e deixar montado aqui. É uma parte externa, fica incrível. E aqui a parte da sauna, na sequência. A gente tem sauna, um banheiro de apoio para a piscina e para essa parte da sauna. Muito bem montado, em bancada intravertino romano bruto, pia esculpida, o próprio material. E a sauna tem um detalhe que eu gosto muito, que é o vidro. Então, você fica acompanhando a vegetação de fora. E aqui a gente está na frente da árvore. E fica muito bacana, muito gostoso de fazer sauna num espaço como esse. A vegetação no entorno. Aqui, na sequência, depois do campo, a gente tem um espaço amplo. Porque, na sequência, a gente vai ter o campo de golfe. Então, fica uma área bem interessante. E aqui é uma horta. Ela não está plantada nesse momento. A gente só tem alguns pés de mamão. Mas você pode cuidar, durante o tempo que você estiver aqui, da sua estadia, e fazer uma horta. A ideia desse formato ficou super interessante. Aqui, na parte de trás, a gente tem canil duplo. Se você tiver alguns cachorros, você pode trazer e deixar eles na parte externa. Na parte dentro da casa, não são recebidos. Mas na parte externa, sim. Aqui, a parte externa também tem uma mesa de apoio. O terreno é bem grande. Você não tem vizinhos. Então, você tem muita privacidade. Aqui, também, a gente tem... Quartos para depósito. Então, e o banheiro de... Um banheiro de serviço. O banheiro de serviço. Um banheiro de serviço. Um banheiro de serviço. Tchau, tchau. Essa é o tipo da piscina convidativa, que dá vontade de mergulhar. Ela é em raia, borda infinita, tem vários tons de azul. Convidativa. A montagem aqui da parte dos convidados, com duas mesas redondas, seis cadeiras cada uma, também deixa um ambiente, são dois ombrelhões, você fica bem à vontade com os convidados. São duas cadeiras confortáveis para descanso. A gente vai ter mais duas aqui, que elas são principalmente usadas na parte rasa da piscina, nesse espaço que é a prainha. Aqui no fundo está o spa, que é bem amplo, dá para sentar todo mundo junto e ele é aquecido. O caminho para o pergolado é em azulejos aqui, também no Travertino Romano Bruto, que cobre todo o espaço gourmet, a parte da sauna, essa parte externa. E a gente tem esse pergolado, que dá para você preparar um almoço, até mesmo o seu café da manhã, já pode ser nesse ambiente, onde você vislumbra a piscina, o verde, toda a montagem do gourmet e o jardim. Saindo do gourmet, nós temos dois quartos aqui no térreo. Esse está com um espelhão, a ideia inicial era ser uma academia, mas ele está para usar como distração das crianças. Se você quiser, pode trazer algum outro elemento para complementar o ambiente e trazer usando para as crianças ou para os teenagers. Na passagem, a gente tem o banheiro. E o quarto, que seria exatamente essa suíte, que já está com TV. Uma bela montagem aqui com o sofá. E as crianças também podem usar esse espaço para assistir TV. E a gente tem acesso externo por aqui, para o jardim, e para uma pia, bancada, uma mesa aqui fora. Você pode usar para alguma atividade externa, com alguém da casa que goste de atividades do lado de fora. E essa passagem, que vocês estão vendo por aqui, dá acesso à parte da cozinha e, na sequência, à garagem. Esse acesso é direto do espaço gourmet. Bom esse projeto, né? E olha essa cozinha, como ela é ampla e iluminada. Quem cozinha sabe como isso é importante e bom. A gente tem duas pias separadas, uma com duas cubas, fogão, todas as geladeiras e appliances montados. E aqui a gente tem ar-condicionado e TV. Então você consegue assistir o seu programa, mesmo se você estiver esquentando o jantar ou estiver cozinhando e aproveitando esse espaço. Ela tem muitos armários e a gente tem, na sequência, uma dispensa que tem máquina de gelo. Depois a gente chega na área de serviço. A área de serviço tem máquina de lavar e secar, dois tanques. E aqui a gente tem um acesso externo para uma área de serviço externa também, com mais uma máquina. Na sequência, a gente tem a passagem diretamente para a parte da garagem. Essa é o acesso de serviço e a suíte da funcionária. A cozinha dá acesso direto à parte social. Na passagem, a gente tem uma adega bem ampla e agora a gente vai conhecer as suítes do próximo andar. A gente tem dois lados. A gente vai começar por esse, onde a gente tem mais um espaço íntimo de TV com um sofazão e uma estante branca, bem montada, com TV, o ar-condicionado. e aqui você tem a opção de deixar tudo isso como uma única suíte, como se fosse uma segunda suíte master. Cama de casal, walk-in closet e banheiro. A vista aqui é bonita. A gente dá vista para um campo de futebol e churrasqueira que não é da casa. esse é o segundo acesso para todos os outros quatro suítes aqui do andar de cima e na chegada a gente tem uma pequena copinha com o filtro já instalado e o corredor de acesso para os quartos que também tem um vidro amplo com essa vista linda. Essa primeira suíte desse lado está montada com duas camas de solteiro e uma mini caminha de criança. Todas as varandas desses quartos elas se interligam e é uma varanda bem grande e dá vista para a parte da piscina e do campo de gol. na sequência a gente tem um walk-in closet e o banheiro todos os banheiros com a montagem sempre semelhante armários claros pastilhas nos box nicho na passagem para a próxima suíte a gente tem a rouparia do andar todo e a gente vem para a próxima suíte que também tem vista da parte do campo e aqui a gente tem cama de casal e o walk-in closet banheiro essa próxima suíte está montada com uma cama de solteiro e bicama criados mudos também com ar-condicionado vista para o campo de golfe o mesmo a varanda que a gente já viu na anterior berger e a gente tem walk-in closet e banheiro a partir daqui é a suíte master e a gente começa pelo closet na sequência o banheiro com duas pias espelhão dois chuveiros banheira e aqui a gente tem bidê e vaso a casa tem reserva de água tem poço artesiano e o aquecimento é solar com apoio de elétrico e a suíte master é bem espaçosa a gente tem a cadeira de leitura onde eu estava cama king com uma cabeceira linda em palha todos esses móveis que vocês estão vendo são da quarto e etc também tem a tv e tinha um destaque que eu queria mostrar para vocês o jardim impecável foi projetado pelo alex hanazaki a gente tem outra casa aqui no canal também com o projeto dele também lindíssima e o que garante essa beleza é a irrigação a visita terminou eu sei que você ficou triste porque a casa não está disponível nem para locações longas nem para venda mas se você quiser usufruir dessa maravilha agora na época da quarentena por uns 2, 3 meses ou se tiver algum amigo que esteja também nessa situação compartilha com ele e deixa seu comentário abaixo é ou não é uma casa sensacional adorei que você nos acompanhou e eu vejo você no próximo vídeo ou na visita Música 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 Música